A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré da Manhã. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré. A gente chama ao palco os músicos da Orquestra Maré.